O Facebook treina a energia das baterias de celulares, diz ex-empregado. O Facebook está treinando em segredo a energia das baterias de celulares dos usuários. A informação vem da acusação de um processo judicial movido por um ex-funcionário da rede social no Tribunal Federal de Marrata. O procedimento é conhecido como negative testing e permite a realização de testes remotos. De acordo com o autor da ação, o cientista de dados Jorge Hayward, esses testes de campos realizados supostamente sem o conhecimento dos usuários permitem que as empresas de tecnologia consigam avaliar de forma sub-repetitia algumas questões como velocidade de ejecução de aplicativo ou tempo de carregamento de imagem. Isso pode prejudicar alguém, teria dito funcionar a sua gerente. Recebendo em resposta a explicação, prejudicando alguns poucos, podemos ajudar as grandes massas. Hayward, de 33 anos, trabalhava no aplicativo Messenger do Facebook e foi demitido em novembro passado alegando por ser legal ejecutar esse tipo de teste. Como o funcionário sabe que o Facebook suga baterias? Hayward havia sido contratado em outubro de 2019 para um trabalho temporário por um salário de 100 dígitos e disse que só tomou conhecimento da prática ilegal quando recebeu uma cartilha de treinamento interno de dominado. Como executar testes negativos ponderados? O Badual trazia exemplos práticos de tais experimentos sendo realizados. Nas alegações iniciais do processo, o Citi de dado alerta que matar a bateria do celular de uma pessoa é o mesmo que colocar em risco, principalmente em circunstâncias em que ela necessita se comunicar com outras pessoas, incluindo, mas não se limitando a policiais e ou outras equipes de resgate. Falando ao New York Post, o advogado de Hayward, Dan Kaiser, lembrou que a maioria das pessoas provavelmente nem tem ideia que as empresas de mídias sociais fazem as escondidas. Segundo ele, o processo foi retirado da lista de casos, pois seu cliente terá que ir primeiramente à Câmara de Arbitragem. A Câmara de Arbitragem